Galera, aqui é o Frog Gamer e hoje eu vou trazer mais uma react para um filme do Sonic Isso que eu sei de um filme do Sonic Cara, acho que todo mundo deve conhecer o Sonic já Sonic, ele é um bicho azul que tem super velocidade E ele é de um jogo muito famoso e vai sair um filme dele Bom, vai ser, eu não sei se vai ser em 2019, acho que vai ser em 2019 mesmo Ó, tá escrito ali, ó Sonic, o filme trailer brado 2019 Ou pode ser porque o trailer saiu em 2019 Eu acho que vai sair ano que vem Galera, se vocês sabem que dia que vai lançar o Sonic o filme, comentem aí Bom Primeira coisa que esse trailer, que o filme vai ser realista Tipo, não vai ser em seu desenho, vai ser realista Ou de vida real Tá, passou o Sonic O policial viu, deixou um pelo dele Eita O Sonic O Sonic Isso é o Sonic Essa coisa é o Sonic Meu Deus Não, essa parte é da hora até Essa parte é da hora, mas Comenta aí se vocês não acham que esse Sonic também é magrelo Olha, ele tá me olhando e eu bravo, meio desconfiado pra mim Olha bem a carinha dele Essa parte até que impressiona, essa parte, mas Acho que ele tá muito alto Tá muito magrelo Comenta aí se vocês concordam comigo Tá meio magrelo o Sonic Eita Há 20 minutos Uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o Noroeste do Pacífico Precisamos de alguém que descubra exatamente o que aconteceu Não está sugerindo o que eu estou pensando Não temos escolha Ué? É esse cara? Você que tá me comendo? Sim Eu acho que esse bigodudo aí É o Dr. Robotnik Eu não sei se é Dr. Robotnik o nome do inimigo do Sonic lá nos jogos Dr. Robotnik é um gordão que é inimigo do Sonic Mas eu não sei se é o Robotnik o nome dele É engraçado essa parte do trailer Eu acho Eu acho engraçado Ué? Não entendi Olha isso Escuta amigo Eu não sei se sabe quem Desculpa mas o Arcon é o seu nome E quem quer saber Oxi Polícia de São Francisco Miau O que? Ele falou Miau Polícia de São Francisco Miau Que magrelo que tem esse Sonic Oh amigo quero respostas Resumindo parece que eu vou ter que salvar o seu planeta Eita nóis Como é que ele pulou no carro? Haha é só isso que você faz? Não mais obrigado por perguntar Da hora Oxi Que lambeu Esquece Olha só Olha bem pra esse Sonic Cara Olha bem pra esse Sonic Não tá magrelo e alto demais? Olha o tênis do Sonic Pô Pode ser uma melhorada né Acho que eu podia deletar esse trailer E Mudar um pouquinho do Sonic E fazer o filme de novo Porque Olha isso Cara A humanidade está perdida Olha esse Sonic Olha o tênis dele Que vergonha Eu vou assistir Só vou assistir pra dar risada Eu acho Cara Eu acho que eu vou assistir Não sei Mas Espero que mudem o Sonic Porque Acho que nem vão mudar Como é que vão mudar assim Do lado o Sonic? Cara Olha esse Sonic Olha isso Olha o tênis dele Gente Só chocado com esse tênis Essa perna magrela A dublagem Eu gostei Mas Pô Muda o Sonic Por favor Sega Sega é o nome da Da empresa que faz o Sonic Os jogos dele É da hora que você parte É muito Olha essa parte Que ele fala Miau Por que que não mudam Esse Sonic? Pelo amor de Deus Por que que não mudam Esse Sonic? E são dos mesmos Criadores do Velozes e Furiosos Não Mas obrigado Por perguntar Opa Cara Será que É Parece que são os mesmos Criadores do Velozes e Furiosos Obrigado por perguntar E gente Será Que vão mudar O Sonic mesmo? Será que Isso vai acontecer? Será que estão falando disso? Não Mas obrigado Por perguntar Nossa Será mesmo Que isso vai acontecer Cara? É só isso que você faz? Não Mas obrigado Por perguntar Bom É Eu fiz uma piadinha Aí Eu tava fazendo Umas perguntas Eu colocava Aquele cara Falando não Mas obrigado Por perguntar Bom Cara Você não quis dizer Desse Sonic Ele ficou muito bizarro Ele não ficou muito bizarro Gente Eu acho que ele ficou muito bizarro Vocês não acharam Que ele tá muito bizarro? Cara Eu acho que tá bizarro Mas vocês Obrigado Não Eu achei muito bizarro Esse Sonic Comentem Por favor Comentem Se vocês gostaram Esse Sonic Cara Vocês vão assistir o filme? Tá bom Perdeu a graça Já esse Não Mas obrigado Por perguntar E tem mais Tem mais Calma aí Vamos começar Daí agora Fica aí Bem quietinho Vai demorar? Eu não consigo respirar Aqui dentro Seu filho Tá dentro Dessa bolsa? Não Quer dizer Sim É uma criança Mas não é meu filho O que? Não é seu filho Que cheiro de desodorante Com sanduíche de presunto Mofado Ué? O que é isso? Ah, ah, quem? Onde? Como? Eu falei Que é o filme Do Sonic Bom, gente Eu sei lá O que dizer Esse Sonic Eu achei bizarro Bom, galera Hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Um forte abraço a todos E comentem Se você vai assistir esse filme